Eu tô aqui com a Lulu, a gente vai mostrar o quartinho dela que vocês pediram, e a gente vai mostrar os brinquedos, as roupinhas, todos os detalhes, né, Lu? Tudo que tem aqui dentro a gente vai mostrar pra vocês, os armários, o que, Lu? Leitão, que a Lulu ganhou, né, Lu? Da vovó. Esse foi da vovó? Então vamos ver o quartinho da Lulu? Vamos lá. Aqui na porta, primeiro, tem uma foto de quando eu tava esperando a Lulu, tava na minha barriga. Foi a vovó que caiu no quadro. A vovó caiu? Não, o quadro que caiu junto dela, que caiu na cabeça dela. Então tá aqui eu, o papai da Lulu, a mamãe do céu. Aí aqui tem o nome da Lulu, as letras da Luísa, né, o L e o S, a foto da Lulu, foi a tia Malu que fez, não foi, Lu? Com perolinhas. Aqui tem uma sapatilha que foi da Lulu quando ela era bebezinha. Lulu tinha roupinha de balé, né, Lu? Esse sapatinho foi meu, moleque, é pequeno. Esse desenho. Esse foi alto, né? Ele é alto, Luísa. Você sai da maternidade com ele. Mas eu quero meu sapatinho, é esse aí, ó. Tá, a mamãe vai procurar, mas ele é desse tamanhinho. Eu vou procurar pra vocês. Vamos ver? Eu quero coitado, né? É, vamos ver o quarto da Lulu? Uhum. A gente colocou algumas pepas que ela gosta, algumas pelúcias, né? Aí tem as pepas, tem pequena, tem grande, tem gigante, tem o Jorge. Essa é como é o nome dela, Lu? É Cecília. Essa é a Cecília. Aí tem essa naninha de quando a Luísa era bebê. Né, Lu? Uhum. E tem uma Elsa grandona, tipo, que a Lulu ganhou da long jump lá na Abrin. Né, Lu? Aqui, essa pelúcia da Lulu foi a vovó que fez quando a Luísa ia nascer. A gente comprou os ursos normal, com roupinha. Mãe, eu gostei. E fizemos de bailarina. Quer vir pra cá? E aí a gente colocou essa roupa de bailarina, a vovó fez. Pra combinar com o papel de cara, o papel de parede, né, Lu? Ali tem uma ovelha. De quando você era bebê também, né? De quando você era bebê. Hoje a caminha dela tá com um lençolzinho da Ariel. E o Luísa adora. Aí, aqui tem as pelúcias da Lulu pequenininhas. Tem um macaquinho. Tem um jacaré. Tem um pato. Um gatinho, a Minnie. Aqui tem um negocinho da Cinderela. Foi quando ela foi pra festinha. Não foi, Luísa, Cinderela? Eu conheci a Cinderela. Você conhece? Na balada. Foi? Na balada? Uma varinha de condão. Aqui tem a Úrsula. Que pegou a voz no colar dela. Que tá feio demais. Como é que canta pra ela pegar a voz? É a Úrsula da Pequena Sereia, pra quem não conhece. É um filme muito legal. E a Úrsula é como se fosse a rainha má bruxa desse filme, né? Ela é a malvada. Ela é gorda. Ela é gorda? Esse aqui é o príncipe da Bela. Esse é a Fera. E ele também é lindo. É de coleção. Tem um espelho, né, Lu? Que você pegou agora. Uhum. Ele é muito bonito. A Lulu ganha no aniversário agora. Aqui tem a cadeirinha da Sofia. Aqui embaixo tem um monte de brinquedo. Aqui é a Sofia. Tem o carrinho da Polly. Tem um monte de cestinho de Shopkins ainda que a gente não abriu. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Cada cestinho vem dois. Aqui tem o barco da Polly. Com a Polly dentro. É uma lancha, né, Luísa? Luísa tá mexendo na quitanda dos Shopkins. Aí tem alguns Shopkins. Uma prateleirinha com tampa. Aqui embaixo tem outras pra colocar as cestinhas ou Shopkins. Tem uma canequinha pra brincar de fazer uma xícara, pra brincar de fazer suco. Aqui é como se fosse um espremedor. Aqui tem o mercadinho de Shopkins. Que a Lulu ganhou no aniversário dela. Ela tá brincando. Aqui eu deixei essa latinha, que é como se fosse uma máquina de vender doce. Vender refri, suco. Aí eu coloquei aqui. Aqui dentro tem uns Shopkins. Porque como eles são pequenos e perde, aí eu coloquei tudo aqui dentro. Deixa eu mostrar. Porque quando a Luísa for brincar, eu pego. Aqui tem cestinhas e tem alguns Shopkins. Porque eles são muito pequenininhos. Mãe, cadê a outra sacola? Você quer uma sacola? Uhum. Vem aqui, Lu. Aqui embaixo tem uns livrinhos da Lulu. Que a gente mostrou em outro vídeo. Né, Lu? Tem um paneirinho. Esse livro aqui bem legal. Ele é um castelo de princesas. Ele é todo de papel. E é um cenário. Aqui mostra as princesas, a historinha. Aqui são as princesas de papel. Aqui é o envelope para guardar as princesas. E aqui quando você abre, olha que legal. É o castelo das princesas. E aqui é as princesas, quando ela dorme. Quando dorme, né, Lu? Olha que lindo. Aí tem o quarto, tem a sala. Aqui, ó. São três cômodos. Bem legal. E aqui? Aqui uma princesinha de papel. Aí a gente faz historinha. Que ela está dormindo, que ela está brincando. Que chega as amiguinhas. É bem legal. A Luísa adora esse livro. Aqui embaixo... A gente... Deixa a mamãe mostrar a Lu. Aqui embaixo, Luísa, tem uma caixinha de maquiagem da Moranguinho. Quer mostrar? Uhum. Mostra. Eu quero maquiar. Maquia aqui, ó. Do lado de cá. O que você vai maquiar, Lu? Deixa eu te ajudar. Tá. O que que tem na caixinha, Lu? Inscreva no canal da Lulu. Tchau. Beijo. Um. Tchau. 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 Amém.